Bom dia galera, bem-vindo ao canal ITR Alves, meu nome é Gabriel, muito prazer Então vai ser o nosso primeiro vídeo hoje aí, nosso primeiro vídeo do canal Vai ser um vídeo aí pra dizer quem a gente é, quem é o ITR Alves, o que o ITR Alves faz E poder compartilhar a ideia, tirar dúvida, mostrar pra vocês Compartilhar nosso dia a dia aí, perrengue, dificuldade, alegria, conquista, o que tiver aparecendo aí A gente vai compartilhar com vocês aí o que é o nosso dia a dia Então galera, o que é o ITR Alves? O ITR Alves começou há uns anos atrás aí, quando a gente resolveu largar o que fazia A gente estudava, meu irmão trabalhava num ramo bem diferente do que ele tá hoje Eu tava encaminhado pra alguma coisa diferente que eu tô hoje Mas começou desde pequeno, desde quando meu pai viajava, a gente em cima dos caminhões com ele A minha mãe, eu, meus dois irmãos juntos Fazendo comida na caixa, viajando pra todo lado aí E aí a fruta não cai longe do pé, né gurizada? A gente aí, graças a Deus Hoje em dia a gente trabalha com caminhão Graças a Deus, Deus abençoou que a gente conseguiu comprar nosso caminhãozinho aí Trabalhamos bastante de empregado também antes Trabalhava em carreta Puxando cavaco por aí E hoje a gente tem Nosso 15, 18 E o 16, 20 Graças a Deus aí Trabalha aí o meu irmão Matheus E aí Hoje em dia o meu pai Em casa, aposentado A minha mãe em casa com ele Tem a pequenininha, a Camila Aí fica eles em casa lá Só administrando Olhando a gente pelo rastreador lá Cuidando das coisas E tem o nosso outro irmão Clayton Que hoje em dia Trabalha numa avó escolar Tem uma avó escolar lá na cidade lá E aí não quis vir pra estrada com a gente mais aí Mas enfim, galera Que a gente tá aí Montamos esse canal pra Como eu falei Pra repartir com vocês aí Nosso dia a dia Nossas dificuldades aí Nós idear plano Vocês da Dar sugestões de vocês aí Da Como é que vamos dizer O que a gente for ideando nos caminhões aí A gente vai começar a postar Pra vocês darem ideia Pra vocês Dizer o que que acham e o que não acham Que pra nós vai ser bem importante isso aí A A colaboração de vocês Com nossos vídeos aí Com o nosso dia a dia Então, galera Hoje Tô aqui em Rosário do Sul Tamo aqui pra esperar Pra carregar uma carrada de melancia aqui Tô com o 16-20 do meu irmão Tô com o 16-20 do Matheus Ele tá com o meu 15-18 lá em Itajaí Teve que tirar a calceria Porque a minha calceria já tava Cabulosa Tava meia crítica já Carregava peso nela Se entortava toda Não conseguia abrir caixa de ferramenta Enfim A calceria já tava Meia cabulosa Então Hoje ele tá lá com o meu irmão Com o meu caminhão lá em cima Mandou tirar a calceria ontem lá E aí Hoje ele foi lá no estofador Que eu tava com o banco rasgado E Com o tapete do chão meio feio E daí já aproveitamos Vamos fazer E aí Tamo aí, gurizada Tamo aí no aguardo Era pra sair pra carregar agora de manhã Pra ir pra roça Carregar agora de manhã Mas essa noite aí Deu uma chuva forte Meio que um temporal Uma ventania E aí Eu acho que a estrada aí Da roça Tá meio a crítica de De barro, né De lodo E aí não deu pra nós ir Não deu Liguei pro agenciador de manhã Aí mandou dar uma segurada aí Que a estrada tava meio complicada Aí tamo aqui no aguardo A gurizada toda Tá aí no pátio aí Do posto E aí tamo na guarda Do carregamento Vou mostrar um pouco Do caminhão do meu irmão aí Do 1620 do meu irmão E aí Vamos dando continuidade Nesses vídeos aí Se Deus quiser Vai dar tudo certo Tamo meio sem jeito Como eu falei Que é o primeiro vídeo Tamo meio sem jeito ainda Mas vamos perdendo Essa vergonha aí Vamos perdendo Essa timidez E vamos gravar vídeo aí Vamos mostrar O que é o nosso dia a dia Vamos mostrar O que é a nossa realidade Hoje E bora lá gurizada Vamos mostrar o carrão aí Vamos mostrar o carrão Do Matheus Quer riar o ursinho É isso aí Aí a gurizada aí No pátio aí Tô dando uma guarda aí A gurizada tá só pelo carregamento E aí é o bichão Esse aí é o bichão 1620 Aí gurizada Esse aí é o carrão Do Matheus Tá aí comigo aí Tamo no comando dele Esses dias Até o meu caminhão Ficar pronto lá Já iria a gente Não poder ter gravado antes Não começar A ter gravado Um tempo antes Pra pegar desde o começo Quando Foi comprar Esse 1620 Aí Deu aí Acho que uns dois anos aí Deu era O Matheus ainda Começou esse caminhão Uns dois anos atrás Três anos Não sei certo E aí Eu trabalhava de empregado ainda E aí Virou e mexeu Esse tempo aí Graças a Deus Deus abençoou A gente conseguiu comprar Um 1513 Gurizada Compramos um 1513 E aí Eu botei pra correr Trabalhamos com 1513 Aí um tempinho bom Ajeitamos Deixamos bonitão O carro também Daquele modelo nosso No capricho sempre Capricho vem de berço E aí E aí Resolvemos Gurizada Achamos 1513 Achamos 1518 Compramos o carrão Graças a Deus Deus abençoa Um rico num caminhão Tem trabalhado bem Faz Uns quatro meses Que a gente tá com ele Mas graças a meu bom Deus Aí tá só trabalhando Caminhão velho E vamos que vamos Então gurizada Daqui a pouco Vamos gravar mais Se brilhar Pra nós ir pra roça Lá carregar Vamos gravar um pouco Da estrada Vamos gravar um pouco Da nossa rotina Indo pra roça Vamos gravar o carregamento O enlonamento Vamos dar uma explicada Do que um pouco Do que a gente sabe Porque Até Acho que Tudo que vem Como é que vamos dizer Pode passar O tempo que passar A idade que vier A gente nunca vai aprender tudo A gente sempre vai estar Aprendendo um pouco mais Com alguém Então O que a gente sabe hoje A gente vai dar uma explicada A gente vai dar uma falada E mostrar aí O que que acontece No dia a dia Nosso aí Mostrar o que acontece Aí na estrada O que que acontece Numa roça O que que pode acontecer De ficar empenhado Enfim Tudo que pode O que a gente vive Aí a gente vai passar Pra vocês Daí pra adiante E se Deus quiser Vai dar certo Gurizada Pedir uma colaboração De todos aí Se inscreva no canal Pra dar um apoio Pra gente Pra Pra Dar uma fortalecida No canal Deixa o likezinho aí Mais uma vez Foi um prazer Tá começando Esse canal aí Gravando esse primeiro vídeo Peço desculpa Pelo mau jeito Às vezes Primeiro vídeo A gente vai se ajeitando Mas Bora lá Gurizada A gente gravou Um próximo vídeo aí Logo mais Nós aparecemos Com mais novidade Mais conteúdo E vamos lá Valeu Um abraço Pra todos aí Tchau